Não é verdade, não é Deus que nos quer, eles que se colocaram lá, mas no entanto, do ponto de vista teológico, é falso. No entanto, vocês me dirão, mas o teólogo condenou Paulo e Francesca, porque é caro, eram apanhados, deram o primeiro beijo e acabou a história de amor, porque o marido os assassinou. O marido também vai no lugar dos assassinos, então tudo vezes é errado. O Ministério Público é forte, mas, curiosamente, a partidário. Eu não disse isso, vocês não viram, vamos continuar com o processo. Não, estou brincando, o Ministério Público teve um grande trabalho, que é muita discussão, às vezes, excessiva de parte a parte, mas estamos contando com uma justiça mais forte, soberana, legítima, independente, etc. A de Dante não é bem assim não, é como ele deseja. Que é um pouco, às vezes, o nosso sentimento de justiça, e por isso a gente trata de apaziguar as partes. Então, Dante, em Paulo e Francesca, ele condenou realmente, é o teólogo. Às vezes, o meu tempo ele diz, Francesca, em tua minha artia, lágrima e infarto, não fiz tepio. Eu disse, Francesca, suas lágrimas, porque ela chorava e Paulo chorava junto com ela. Ela falava e Paulo estava junto com ela. Então, era uma situação muito intensa. Mas, no final, Dante desmalha, naquele famoso verso repetido de norte a sul, em todo ocidente e oriente, E cabe, come cor, pomor, to cabe, e caí como caí com o morto, não é? O Rodrigão se traduzia com alguma variação assim, caí como caí com o morto, porque essa tensão que o poeta e o teólogo chega a um ponto em que Dante não suporta. Então, todas as vezes, se nós quisermos saber, aqui na comédia, elementos sim da teologia cristã, mas ele sempre brinca. Vamos ver o que é o demônio. O que é o demônio? A gente divulgaram uma figura belíssima, se chamava Lúcia. Vejam, o que mais vocês querem? Esplendoroso, premiado, como um anjo que amava profundamente a Deus. Naquela guerra, ele cai. Não é um dia que ele cai, isso é Dante, isso não é mítico. A terra tem verdadeiro nojo do monstro que ele se tornou um dia daquele cara. Aí a terra, que já era arredonda, já me deu, ele tornava, a terra se abriu, não queria ter contato com aquele monstro. Ele ficou no centro da terra, ficou preso, porque não tinha mais terra para sair além do centro. Como a terra já era arredonda para Dante, aqui está Jerusalém. O inferno está aqui embaixo, é uma forma de funil que se estreia na medida que se desce. Mas vejam, havia terra e houve um buraco aqui. Para onde foi aquela outra parte da terra? Foi nas Antíquias de Jerusalém, aquela terra saiu. Tem um detalhe que quer dizer o seguinte, quando o demônio cai, o inferno é inaugurado. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado da terra, essa terra que sai, porque não queria ter contato com o demônio, virou a montanha do paraíso terrestre. Onde começaram a morar depois Adão e Eva estavam perfeitos, felizes. Até aqui, nós só sabemos que não é cá, isso é o fenômeno não. Mas a interpretação já é bastante batida. Bom, a Divina Comédia é metade geografia e metade som. Metade uma viagem de grande plenitude, mas também de grande perigo. Tanto o inferno quanto o paraíso são absolutamente perigosos. A gente não sabe o que é mais perigoso para Adão. Se o olhar de Medusa, que poderia verificá-lo, ele se abraça a Virgílio com grande medo de enfrentar aquele olhar, não sobraria mais estar vivo entre os mortos. Ou então a visão de Deus. Deus não é mal, bem entendido na tradição cristã. Mas em outras religiões até, a quarta parte está debaixo da terra. São as religiões, mas é um lado terrível, também interessante. Também não acreditar que é um lado terrível. Mas essa moda é gramática. Mas é muito perigoso, mesmo nas tradições, nas países afro-brasileiras e não só, mas na mitologia grega, o encontro com Deus é extremamente perigoso. Ele pode aniquilar você. E Dante vai tendo aquilo que ele falava, uma reeducação dos sentidos. até chegar a Deus, que é essa grande máquina de intelecção universal, fonte de toda luz, anterior à própria luz. E o inferno é um lugar. É algum lugar que chegue ao centro da terra. Está muito bem colocado. Essa é a grande invenção da Divina Comédia. O que nunca havia sido feito, nem até hoje eu tenho feito, nas religiões em geral, tirando, digamos, certas linhas cardecistas, do tipo o nosso lar. Não é que eu estou dando exemplo, porque eu acho que é legítimo. Respeito de todas as religiões. Inclusive, só não respeito das religiões no ponto em que elas fazem política, mas respeito aos fiéis, de que modo que forem. É um aprendizado ecumênico, ético que nós fizemos no Brasil. Nós podemos condenar determinadas linhas de leituras religiosas para a política. Aí sim. Aí eles não podem ser criticados. Mas não é baixo. Não é baixo. Tem vida com diversidade. Tem vida com diversidade. Tem vida com cada qual o seu modo. Só tem alguma intensidade. Tem respeito. Senão nós não queremos uma autoridade republicana que ao mínimo se possa fazer. Isso está embaixo da terra. E Dante prevê tudo. Como é o nosso lar. Você pega o trem, ônibus, vai não sei onde o André Luiz, vamos nos filhos do André Luiz. Vamos discutir a literariedade do caso. Mas não é. Não é o caso. E em Dante ele dá uma geografia muito precisa, mas absolutamente precisa. Nada do que esteja em Dante é impreciso. E ao mesmo tempo, Dante exige de nós, não apenas na sua geografia, ele diz assim, um problema que até hoje não se soluciona na Divina Comédia, e é muitos problemas até hoje insolúveis. Ele diz assim, Daí se o pai do Jorge Lima pegou isso em versão de Orfeu. Assim, Ao vós que têm os olhos intensos, leiam a doutrina que se esconde de trás ou debaixo dos versos estranhos que vocês estão lendo agora. Dante a todo momento cria uma reminêutica do assustento. Você tem que ler sabendo que você tem três ou quatro sentidos que se acumulam debaixo do outro. Por quê? Porque ao contrário do que eu disseram, o texto cristão é um texto problemático. Claro que o Odisseia tem diversos problemas vacinantes, da composição, o que foi, a telemaquia que não está dentro da Odisseia, que está um pouco dentro, não está mais fora. Enfim. Mas o problema é que, quando Ulisses vê lá os voos de Hélio Império, por exemplo, ele não está novidando que seja um poço. Pode ser. Enfim, o mar revolto, o mar venoso, como ele diz, a Dede Rosa e a Aurora. Quando diz Dede Rosa e a Aurora, agora, como o Maedos fazia, é Dede Rosa e a Aurora. Ponto. Agora, se você pega um livro altamente complexo, como é o caso do Apocalipse, é um livro não linear, é um livro de múltiplos desvãos, em que todas as coisas querem dizer mais coisas do que aqui no primeiro nível de múltiplos, quer dizer. Isso patrocinou um grau de leitura e complexidade extremamente árdua no cristianismo. O cristianismo inaugurou um texto que exige uma complexa hermenêutica. E, ao mesmo tempo, pedia inspiração, leituras orantes, que precisariam ser, inclusive, inspiradas, para encontrar uma chave de leitura ou uma hermenêutica possível. Isso na Divina Comédia é um problema intenso, o tempo todo. É muito grande e preciso fazer muita atenção para isso. De qualquer modo, ele é uma viagem, se você disser assim, mas, vamos lá, para de devagar, me dá uns elementos. Por que que é a Divina Comédia? Em poucas palavras. Finge que você tem que passar no Twitter agora. O que é a Divina Comédia? Quer dizer, então, vou fazer menos do que eu concluí. A Divina Comédia é uma poética da conversão e da profecia, como uma viagem para a Divina Comédia. Bom, isso é o Divina Comédia. Sim, mas aí não dá para explicar agora. Primeiro, é uma poética da conversão, dentro dessa viagem, tão bem colocada pelo Miguel e muito bem colocada. Uma poética da conversão porque Dante, o mundo para Dante é constituído daquele inferno, depois do purgatório que sobe, o inferno é subterrâneo, uma luz, uma estrela, apenas gritos, sussurros, risco e satanás, dizia Castor Alves e Gabriel Negreiro, fazendo a leitura de Dante, para aquela escravidão. Sai-se de lá e sobe-se. E sobe-se pela montanha do paraíso terrestre, que está do outro lado do mundo, do outro lado, nas antípodas de Jerusalém. E depois o paraíso, que não está em lugar nenhum, não está em parte nenhuma, mas que, quando a gente lê a Divina Comédia, as pessoas esquecem, o purgatório que eu te digo onde é, a Divina de Jerusalém. E o inferno, mais ou menos abaixo de Jerusalém. E o paraíso? Nem lugar. E o que está descrito? Não, não é assim. Você tem o primeiro planeta que é a Lua, de Deus, não é? Pois, o olho, o Vênus, depois o Sol, até as estrelas fixas. Sim, mas o paraíso de Dante, que é como um grande carnavalesco, que numa determinada Avenida, para olhos mortais, organiza todas as aulas. E depois, quando chega lá na dispersão, acabou muito mais. é o que Dante recebeu de Deus, com esse benefício de ver uma realidade, que é feita para que ele a compreenda, sem a qual Dante não poderia sequer descrever uma grande técnica moderna, contemporânea do paraíso que ele visita. Eu estou levantando essa problemática, mas é uma poética da conversão. Por quê? Porque Dante precisa ver os horrores do inferno, isso lhe assegura o próprio Virgínio, por uma intermediação de Beatriz, sei lá, Virgínio, vai lá, Maria de Santa Luzi, e aí, só que Beatriz não pode descer do inferno. O inferno não se pode pronunciar a palavra paraíso, nem Deus. E um cão cérebro, que lhe falta as cabeças, que tem de entrada de Dante, e o Virgínio diz assim, Vole se fosse colado nesse poder, choque se vole, e pio me mandare. Quis assim, lá onde querer e poder são a mesma coisa, e não perguntes mais. Pronto, era uma forma de deixar passar aquilo, que era um desígnio. Uma agência de viagens programou a viagem de Dante, sem cujo intermediação, e você jamais seria capaz de fazer essa viagem altamente perigosa. E muitos perguntam, mas o que você faz vivo entre os mortos? Porque quando Dante se movia, ele bateu uma pedra, uma coisa longa, bem promondiana, bem longa, mas deixa pra lá. e eles diziam, mas que a pedra está rodando? Você está vivo? Então alguns se revelaram diante disso. E ao mesmo tempo, o fascínio é que, cada uma daquelas almas, dificilmente voltará a ter a ocasião, que dizerem para visitantes, o forasteiro, o viajante, quem elas são. E são lindos estudos, porque você precisa dizer rapidamente para Dante, que está passando quem elas são. elas perguntam, seu filho está vivo? Porque os mortos sabem o passado e o futuro, mas não o presente. São lindas as pessoas, de cavacate, de cavacate. Perguntam sobre o filho dele, melhor amigo de Dante, que não está em lugar algum na Divina Comédia. Só o pai dele diz assim, vejam que lindo, não fira-lhe ao que sonho de dor de novo, que quer dizer, os seus olhos ainda são feridos pela doce luz, tudo que trevas, então eles pensam a vida como uma luz, eles têm sede de uma luz que agora não conseguem mais alcançar. E todos podem dizer com rapidez, Francesco e Paulo demoram mais, claramente, mas, por exemplo, Pia de Coloméia já no Pará, no Purgatório, em Decacilio, ela diz, a biografia dela, fui feita em Siena e fui desfeita em Marekma, que italiano diz, fecha em Siena, desfecha em Marekma. Um decacilio perfeito, dá vontade até de morrer. Então, o problema é assim, a causa, dez filórias para dizer, é a história da Pia de Ptoloméia. E aí você, Dante, precisa ver todos os horrores, porque quando você vê aqueles três animais, aí quando a Tinta se escreveu, que impede que Dante se dirija para onde brilha o sol, esses três animais estão impedindo que Dante chegue, isso poucos me constatam, que Dante chegue ao Purgatório. Deixa para chegar ao Purgatório, vou dar um exemplo de Ulisses já, Ulisses que Dante não leu, Romero que Dante não conhecia, Dante disse a descer, porque na história do cristianismo franciscano, Dante era apaixonado por Francisco e Assis, e por Rose, a melhor forma de subir, é descendo. Aquela velha situação do cristianismo, ele trabalha com versões do judaísmo também, ele se salva-se humilhado, etc, etc. Quando Dante vê todos os horrores do inferno, até encontrar face to face com o próprio demônio, eles depois saem do outro lado e começam a ler o Purgatório, um verso que o próprio Jorge Luiz Bortes dizia, o verso mais lindo da história da Liberação, que diz, Dolce color, doemital desafio, a doce cor de uma safira oriental para descrever aquilo que era o amanhecer depois de tanta saudade que Dante viveu com dirigido, saudade de luz. vai subindo a montanha do paraíso terrestre, onde está o Purgatório, não o paraíso celeste, Adão e Eva não estão mais lá hoje, estão já no outro paraíso. Então vai subindo e aí Dante vai expurgando a situação, porque no inferno a realidade é intransitiva. Deixai toda a esperança, a voz que traz, é isso mesmo. Amaldiçoa não apenas a si próprios, não apenas aos pais e aos avós, mas amaldiçoa um sêmen que dizem vida, que faz com que essa vida agora, daqui para a frente, seja irresgatável. Deixai a esperança. É uma coisa tremenda. O cristianismo sempre precisou lidar até hoje, inclusive com grandes teólogos contemporâneos, não são problemas do mal. ao porão mantemos. Não houve pecado original e se houvesse, ele seria tão transmissível. Nós lidamos com isso. Como diz a psicanálise, é óbvio. Imagina, um psicanalista assim, que coisa ofendeu, isso seria, né? Sem uma preocupação, será que eu dei, será que acertei? Ele se inversa, né? A sociedade não é de sociopapos. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.